Doze escolas inscreveram suas práticas pedagógicas. O encontro permitiu uma troca de conhecimento que vai além das salas de aula. Como uma possibilidade de troca de experiências, de socialização de boas práticas para que outros professores se sintam motivados e possam dar também sequência a esse trabalho de qualidade que a educação de Minas merece. Vamos premiar primeiro, segundo e terceiro lugar em cada categoria. E o trabalho que teve a melhor pontuação geral vai receber também como incentivo um tablet como motivação para novas participações. Os alunos da escola Afonso Pena Júnior de Santiago fizeram demonstrações das práticas com robôs que geraram bons resultados. O desenvolvimento de novas técnicas de ensino contribui para o melhor desempenho dos alunos. O congresso mostrou um universo novo e permitiu uma troca de experiências. Eu assisti outras práticas e sei que são professoras maravilhosas que trouxeram seus trabalhos aqui. É uma forma da gente estar mostrando o que a gente faz dentro de sala de aula e também vendo o que as outras escolas também estão fazendo. Então é um momento único para a gente estar aprendendo e também trocando essas experiências. Nos anos iniciais, quem ficou com o prêmio foi a escola Doutor Garcia de Lima. E do sexto ao nono ano, a escola governador Milton Campos ficou em primeiro lugar. Já na disputa do ensino médio, a escola estadual Conego Oswaldo Lustosa foi a grande vencedora. E aí E aí